Olá, hoje no Política em Gotas nós vamos falar sobre os acertos da Presidência da República. Parabéns, presidente. Quando o presidente faz coisa errada ou não faz o que deveria fazer, nós aqui do Política em Gotas criticamos, mas quando ele acerta, é nossa obrigação reconhecer. O presidente Bolsonaro começou a chamar os líderes partidários para uma conversa e para tentar montar uma base parlamentar e partidária para a aprovação da famosa reforma da Previdência. Os líderes que já foram recebidos declararam que não fecharam questão. Mas o que é fechar questão no parlamento? Quando um partido fecha a questão, ele obriga seus deputados a votarem pela resolução que o partido tomou. Mas o partido pode fazer isso? Sim, pode. A legislação diz que o mandato é do partido e não do deputado. Ou seja, em questão fechada, ou o deputado vota do jeito que o partido decidiu, ou pode até perder o mandato. O que a maioria dos deputados e senadores realmente reclamaram lá como presidente é que eles não estão sendo recebidos pelos ministros. Os ministros têm que receber as demandas dos deputados e senadores que representam os estados da federação e precisam de soluções para várias questões que dependem desses ministros encaminharem e resolverem. Nada de errado, pois essa é uma das maiores funções, principalmente dos parlamentares. Defenderem seus estados e municípios perante o governo federal. Os deputados federais atuam em conjunto com o Senado Federal na esfera legislativa e sua função também é fiscalizar o executivo, podendo instaurar comissões parlamentares ou comissões de inquérito. Chamar os deputados, ouvir suas queixas e tentar convencer através de argumentos que o projeto que a Presidência da República está enviando ao Congresso sobre a reforma da Previdência é um bom projeto, é o papel do presidente e de seus ministros. Parabéns, presidente! Esse é o caminho democrático que o Brasil precisa trilhar. Aqui, Carlos Manianelli, autor do livro Comunicação Política, o Oxigênio da Democracia e presidente da ABICOP, Associação Brasileira dos Consultores Políticos. Diretamente de São Paulo, para o Política em Gotas. Legenda Adriana Zanotto